Se após a Santa Missa, inicia-se a procissão, onde as pessoas vão percorrer o quarteirão aqui da cidade, momento especial de Corpus Christi, celebração da Santa Missa, em seguida. Momento especial, momento especial após a Santa Missa, a celebração da Santa Missa, dia de Corpus Christi, onde destacamos a solidariedade, onde o Corpus Christi, onde a multiplicação dos pães e dos peixes e as obras assim são distribuídas para as pessoas dessa forma. Nós percebemos muitas cobertores e roupas e as pessoas que assim podem distribuir para as outras pessoas a solidariedade. Então, dia de Corpus Christi, destacamos esse momento especial, as pessoas que conseguirem ser solidárias com os outros. Onde a gente percebe, durante o trajeto, as pessoas prepararam para receber, prepararam assim na rua, para a passagem do Corpus Christi. Durante essa celebração de Corpus Christi, conduzido assim pela frente. Ainda durante o trajeto, as pessoas prepararam. Graças e louvores se venham a todo momento. Graças e louvores se venham a todo momento. Momento da procissão, trajeto pelo quarteirão na cidade de Progresso. Ainda durante o trajeto, ainda seguindo as pessoas que prepararam para o acompanhamento da celebração de Corpus Christi. Ainda no andamento, aqui no entroncamento da rua Coronel Melo com a rua Coronel Fete Filho. A procissão que segue e ainda a irmã, a receptividade do Hospital Santa Isabel. Terá a porte, a campanha da fraternidade deste ano, que diz, Fala com sabedoria, fala com sabedoria, ensina com amor. Convite para que todos imitemos a misericórdia do Pai, repartindo o pão com os necessitados, fortificando o Espírito Fraterno, viver a espiritualidade deste tempo favorável. A Igreja no Brasil, pela terceira vez, está aprofundando este tema da educação em uma campanha da fraternidade. Desta vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco, pela pandemia. Refletir o impacto das políticas públicas na educação, dos valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã, em vista de uma educação humanizadora na perspectiva... Ainda no andamento do quarteirão, da celebração, da procissão de Corpus Christi, andamento frente à Prefeitura Municipal, da Rua 4 de Novembro. Troncamento ainda da Rua 4 de Novembro, com a Frei Constantino, frente à Prefeitura, segue o quarteirão. Podemos perceber as pessoas que, assim, com religiosidade, esperam por este momento. Destacamos ainda a presença da Brigada Militar, do suporte à procissão. Neste momento, estamos nos aproximando, retornando, onde vai ter a bênção, neste momento de fé dos fiéis, de Corpus Christi. ... roupas, que com certeza nós vamos dar um bom destino a todos estes cobertores para abrigar os mais necessitados. Foi um belo treinamento da multiplicação dos pães. E por isso, esta bênção é, de fato, para todos vós, bem dizer a cada família que tem, a cada gesto, a cada profissão, e a cada responsabilidade que tem, que tenha muito amor e afeto por aquilo que faz no dia a dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E permanecemos na paz, na memória daquele que se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E vamos em paz, que o Senhor vos acolta. Graças a Deus. Amém.